Do quarto, tem que ver? Boa tarde a todos. O assessor especial, o doutor Roberto Mota, que cumprimentando, cumprimentando, ainda mais a autoridade da mesa. A gente encontra um momento, nós, né, cidadãos do Rio de Janeiro, nos encontramos num momento muito especial, porque eu vejo um orquestramento positivo, entre menos do Poder Executivo e do Legislativo, a impulsionar as forças de segurança. Nós, se vocês terem ideia, eu vou falar aqui, isso fala mais para a Polícia Civil, para o nosso cenário, nós temos um efetivo de aproximadamente 9 a 10 mil pessoas, sendo que atualmente um terço do efetivo pode se aposentar. Então, nós vamos permanente. Isso acaba dando um travamento no funcionamento das instituições. E esse governo, né, usando medidas legais, já liberou atualmente mais de mil vagas para o concurso público. Isso vai dar um gás muito importante para nós. Como se não bastasse, foram adotadas também medidas estruturantes para as nossas instituições. Foram criadas as Secretarias de Segurança da Polícia Civil e Secretaria da Polícia Militar. Por mais que muitas pessoas falassem que isso acabaria criando um hiato de comunicação, no desenvolvimento da integração das ações policiais, a gente está mostrando o contrário. em quatro meses, como o deputado Pacheco comentou aqui, a gente teve um índice de diminuição de 25% de metalidade violenta, 25% de roubo de carga, 19% de roubo de veículos, 17% da metalidade violenta. Então, eu acho que o momento é o início de gestão, mas eu vejo com muitos bons olhos, porque a gente vê as duas instituições fortalecidas, tendo alocados recursos, de acordo com a necessidade de quem está na ponta e quem se beneficia nisso é o público em geral, que está na ponta e é o beneficiado desse serviço prestado. Em especial aqui na região de Lagos, nós da Polícia Civil, eu sou o diretor do PAP-EPA, também coordeno a ginegacia de Nica, lá em São Gonçalo, em toda a região de Lagos, somatiza o número de 22 unidades e a gente tem sempre a preocupação na escolha dos delegados e das equipes que vão acompanhar essa região, porque é uma região turística que tem realmente que dá um bom atendimento imediato e atendimento ao público. Hoje nós temos todos os delegados de ponta escolhendo a dedo para estar nessa região. No ano passado, mas uma coisa que causou hoje a área de depor, aqui dessa região, e nós vivemos um trabalho voltado ao homicídio da região de Cabo Freio. E aí a gente conseguiu ter um índice de elucidação do passivo de inquérito de homicídio por exercício, uma média de 45% de inquéritos e necessidades de homicídio em cada exercício. e esse trabalho está sendo bom, está sendo dado continuidade a esse trabalho, pela unidade da 126B, que foi uma nova estratégia de abordagem investigativa, ressaltando, quem é Cabo Freio, 90% dos homicídios são praticados por traficantes, e como a gente estava falando aqui nas palavras do Dr. Marcelo, uma mentira falada muitas vezes vira verdade. E parabéns com as suas palavras, poucas vezes eu vi uma pessoa falar pontualmente. Já fui diretor da Homicídio Baixada Fluminense, trabalhei 10 anos em unidades especializadas, aprendi unidades especializadas, e a gente sempre vê essa realidade do ECRU enquanto falar de cadeira, o que acontece realmente na ponta, matérias tendenciosas, mensagens tendenciosas, querendo ludibriar a população de bem. Eu solicito que os senhores prestem atenção na próxima invasão que estiver no Rio de Janeiro, de uma comunidade a outra, começaram a observar e a vantagem de um analista da matéria. Para ver quem vão responsabilizar, como vai ser feito, e qualquer ação policial, sempre a culta do policial. Não falando de qualquer carreira, qualquer ação policial, todo mundo é submetido a erros e se errou tem que pagar. Já tive a oportunidade de fazer cursos. Três países, e a gente vê que realmente nossos profissionais são muito bem capacitados. Não existe confronto em comunidade igual nós somos submetidos, temos certeza disso. e, mais lamentavelmente, a gente tem ouvido cada vez mais, como eu falei, uma verdade, muitas vezes, uma mentira, muitas vezes, falava, vira verdade, e isso, e angustia, porque a gente fala, pô, cadê a massa crítica? Essa massa crítica só é desenvolvida, né, de um lado, e determinadas discussões sensíveis, como a gente está aqui para abordar, e não são abordadas, mas isso realmente causa bastante estranheza. Quero colocar aqui, faço um tempo curto aqui, o quarto DPA à disposição, os delegados também, queria agradecer toda a minha equipe, os delegados que compõem o quarto DPA, tentando cada vez mais, antes de todas as dificuldades de efetivo, né, de cada, os pedidos de apoio às ações do Rio de Janeiro, que por incrível, o que pareceu, o que a gente não percebeu o dado pequeno, a gente acaba, às vezes, tentando buscar apoio aqui na região dos Lagos, e eu só deixo o agradecimento por atingir o outro a toda essa equipe, e me coloco cada vez à disposição, o quarto DPA fica baseado em literórico, em frente à delegacia de Opsides. Boa tarde a todos. Aplausos Aplausos Aplausos